Na semana passada eu fiz um vídeo de reação, coisa que eu não fazia há muito tempo, porque as empresas sempre bloqueiam a monetização desses vídeos, o que eu acho bastante injusto, porque eu estou fazendo divulgação para o produto deles, então eu acho, pelo menos se a monetização fosse dividida em dois, seria algo muito mais justo, porque eu estou tendo o meu trabalho, o meu tempo e o meu espaço para o produto deles, mas ok, é o mercado, tem algumas empresas que fazem isso, e hoje, como eu sou teimoso, saiu o trailer de Rei Leão, e eu decidi fazer a reação ao trailer do Rei Leão por dois motivos, o primeiro é para testar, pois o Rei Leão é da Disney, e a Disney reza a lenda, ela é muito mais suave nesse sentido de desmonetizar, de direitos autorais, ela deixa porque ela sabe que isso é publicidade para o produto deles, então vamos testar para ver se isso realmente funciona, se é assim que a Disney funciona. E o segundo motivo é que vocês gostam muito de reação, e a gente faz, a gente que tem canal no YouTube, faz tudo pensando no público, o que o público quer ver, por quê? Porque o público é a gasolina dos canais, sem o público não existiriam os canais, sem o público a gente não produziria, e na verdade, quanto mais público vier para o canal, mais fácil do canal crescer, mais fácil do canal funcionar financeiramente, então vocês são importantes, então se inscrevam agora, vai aparecer um linkzinho, um botãozinho aqui, se inscrevam no canal, por favor, e peçam mais reações se é isso que vocês querem. Eu vou fazer o que o público quer, apesar de eu ser chato, ser rabugento, esse é o canal do Nerd Rabugento, então entenda isso se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou exigente com aquilo que eu assisto, e agora vamos assistir ao trailer de Rei Leão. Então, deixa eu botar aqui, vai entrar aqui para vocês verem, dessa vez eu vou deixar a imagem e o som, vamos testar, vamos testar para ver se a Disney ferra tudo. Acho muito engraçado vocês falarem que isso aqui é live action. é o Scar? é o Scar? porque o Scar é sem graça, eu gosto dele com a juba preta. eu achei legal manterem a voz do James Earl Jones para o pai do Simba, mas deveriam ter mantido outros, outros atores como dubladores. O próprio Jeremy Irons, como o Scar, acho que está muito melhor do que o Pantera Negra, que está dublando. que não está, não está com a mesma força. Never return. O Pumba! O meu timão! Eu gosto desses dois. Primeiro casal gay, das animações da Disney. Eu acho que já foi, deixa eu ver se tem mais alguma coisa até o final. O Seth Rogen está divertidinho. Então, essa foi a minha reação ao trailer de Rei Leão, que não teve nada de mais, convenhamos que entre nós não teve nada de mais esse trailer. O que eu acho assim, eu vou criticar um pouco a própria animação do filme. Eu acho que os personagens não tão carismáticos como eram na animação. Eu acho que o Scar, que é o que mais aparece, perdeu muito, perdeu muito da força. Concordo que a voz do Jeremy Irons, apesar de vocês assistirem dublado, e quem assiste o dublado não sabe do que eu estou falando, a voz do Jeremy Irons era pesadona, era tensa. Eu achei que o Shilatau, o For, lá, o Pantera Negra, não está, não está com esse peso todo. E a pessoa, faltou carisma, eu acho que a figura do Scar também não está forte o suficiente. Assim como a figura do Simba. Essa computação gráfica não tem peso, está esquisitinha. O povo vai gostar muito de Rei Leão, porque precisa gostar, né? Ah, eu gostava quando era criança, é a minha animação preferida, então eles não podem dizer que eles não vão gostar disso. Não desgostei do que eu vi. Achei que o trailer está bem feitinho, está aparecendo a animação, os quadros da animação, que eu revi há muito pouco tempo. Eu acho que eu revi faz uns dois ou três meses que eu revi no cinema, Rei Leão, e eu gosto bastante dessa animação. Só acho que, se a gente pensar bem, não está carismático o suficiente, não está funcionando, pelo menos para mim, não funcionou, como a animação. Talvez falte o cor, talvez os personagens reais estejam sem graça. Eu estou achando que está meio sem graça. A história funciona, a história é bonitinha, a história não vai mudar em nada pelo que o trailer mostra. Bem, de qualquer maneira, vamos esperar o que vai acontecer. Vamos esperar o filme sair no cinema e deixem aí as suas impressões, o que vocês acharam desse trailer, se vocês concordam com o que eu falei ou se não concordam. e se inscrevam aqui no canal Nerd Rabugento se for a sua primeira vez. Se não for a sua primeira vez, você já sabe, seja membro do Clube dos Rabugentos. Tem várias vantagens, é bem legal. Tem outra coisa importante para dizer, eu fiz vários vídeos comentando cada temporada de Game of Thrones em 3, 4, 5 minutos. Assistam a esses vídeos, o link vai estar aqui do lado e se inscrevam no canal, se torne membro. É isso. Então que venha a próxima reação do Nerd Rabugento, que geralmente não tem muita reação. Isso aí. Fui. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Eu sempre achei que eu canto essa música errada. Eu acho que eu canto. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. É isso aí. a gente não é só que eu canto. É isso aí.